Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus e Ele quer abençoar você, você sabe que os resultados falam mais alto do que as palavras, resultados falam mais alto do que as palavras. De repente você é uma pessoa que está sempre falando da Bíblia, você está sempre falando da Bíblia, sempre falando do Senhor Jesus, falando da sua igreja, mas quando as pessoas olham para a sua vida, elas não veem o resultado esperado, você prega uma coisa mas você vive outra, você tem que se revoltar, você tem que falar para Deus o seguinte, Deus, eu não quero pregar, eu não quero pregar, eu quero mostrar, porque quando a gente mostra, quando a gente mostra os resultados da nossa vida, não precisa nem falar nada, porque os resultados por si só falam ao nosso respeito. Então de repente você tem falado muito, mas você tem mostrado muito pouco, você não pode ter uma vida de Lázaro, porque Lázaro, a vida dele era uma vida amarrada, Lázaro confiava em Deus, Lázaro era uma pessoa que acreditava em Deus, era um até religioso, foi até salvo, mas aqui na terra a vida de Lázaro era uma vida de vergonha e ele estava ali vivendo no meio dos cachorros, porque o homem rico estava dando para ele comida, os cachorros estavam ali, ele estava cheio de enfermidade no seu corpo e os cachorros vinham para lamber Lázaro, ele estava no meio dos cachorros e isso me faz lembrar a mulher que veio até Jesus com a filha endemoniada e Jesus falou, nós não podemos pegar o pão dos filhos e dá para os cachorrinhos. E ela falou assim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, porque ela também estava vivendo naquela situação, uma situação de humilhação. De repente se colocar você do lado de uma pessoa que não crê, de um incrédulo, vai ser a mesma coisa. Você que crê e o incrédulo não tem diferença e na maioria das vezes ele que é incrédulo tem mais do que você. Olha, um dia você que tem a sua salvação, você vai estar diante de Deus e você vai ter a vida eterna. E na vida eterna você vai ter tempo para louvar, para glorificar a Deus para o resto da sua vida. Mas aqui embaixo, meu caro, é guerra. Aqui embaixo é guerra, nós temos que guerrear todo dia. Todos os dias nós temos que matar um leão e nós vivemos numa cova de leões e se você não se revoltar, os leões vão devorar você. Aí você fica sendo motivo de encarnação, gozação no seu trabalho, na rua onde você mora, na escola onde você estuda, porque todo mundo sabe que você é um cristão, que você vai à igreja, que você acredita em Deus. Mas quando eles olham para você, o sapato está furado, a doença está no corpo por um ano, dois anos, dez anos. O médico está toda hora trocando de remédio, o medicamento, porque nada funciona no seu corpo. Você é uma pessoa que está escutando agora, você está na igreja há muitos anos. Você conhece a Bíblia de capa a capa, mas olha para a sua vida. Você não pode ter uma vida de Lázaro. Vamos fazer o seguinte, assim que você terminar de assistir essa mensagem, você vai levantar suas mãos, não dobre o joelho não, por favor. Não dobre os joelhos, não abaixe a cabeça. Você vai levantar os braços em protesto, em revolta, diante de Deus. E você vai procurar ir na igreja e você vai tomar uma atitude de fé diante de Deus, no altar, para que Deus então venha abençoar a sua vida. Você não pode ter uma vida semelhante à vida de Lázaro. Ele acreditava, mas ele não podia mostrar, ele só falava. Vamos parar de falar e vamos mostrar o resultado, porque o resultado fala mais alto do que as palavras. Você não pode ter uma vida semelhante à vida de Lázaro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?